Qual é o seu nome? Marfaula. Quantos anos? Doze. Tem hora onde? Lá no Baixo da Jaronca. Quanto tempo você está aqui? Hum... Hum... Mais um... Um semana e um pouco. E você gosta de tocar o que? É violão. O que eu mais gosto é violão. E você está treinando o que agora? É trompeto. Você gosta? Gosto, um pouco. Você conheceu o que como? É... Através da minha prima. Que me informaram falando que... Que era bom entrar cá. Que é a melhor que eu aprendo mais instrumentos. Antes eu sabia só o bom. Aí depois, quando eu cheguei aqui, os meninos me ofereceram pra mim tocar a trompeta. É, mas... Consegue vaga passo aqui? Consegue. Pelo que eu vi, consegue. Então, quantas aulas por semana? É... Quatro. Pra mim é quatro. Quais dias? Segunda, terça, quinta e sexta. Quantas aulas por dia? É... Três... Três... Quatro horas. Três... 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 Do... Do... Um colégio de ceia. Centro Educacional de Alcabar. Do... 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 Quais... Qual o nome da sua instructora? Ei... Zé. Ah...